Amanhece mais um TRU na quebrada Passei no gringão e pisa zero na navalha Destrido de espaço e na cautela sem esparro Na bola de meia calculando o resultado Peso infalível de um trabalho executado Tente calcular com perfil de visionário Esperou pelo momento certo pra dar o pote Exato no tempo que a banca estourou o cop Carona na nave, embarcou sem compromisso Mas antes foi dito, não segue, nóis tá perdido É uma sutra black, pode chamar que ela encosta Fumando maconha numa surra de pirota Malandro de origem, nunca perde a majestade Diz onde tu tava, até antes da Ducati Por essas e outras eu tranquei meu coração ladrão Porque na Oeste só tem mestre da ilusão Nós é o caô, terror das partes Nóis de nave, nóis de nave Nós é o caô, terror das partes Nóis de nave, foi nóis de nave No corpo de black eu tô chapando com as danada Lá na minha suíte em Angra, todas pelada Eu tô de blue label, entra já se faz um brinde Acopla um jet pra ficar naquele pique E das madrugada, aí na pista, nóis de barra Pá que me salou com o puxo, ponte de Ducati 200 por hora, na pista, quase não viu ladrão Eu tô esbanjado, tô sem casca, mas é mil Mas interessante que interesseira chora Mas não adianta que a banca te incomoda Coração blindado, trancado a sete chave Nós é pra caô, que todas elas já sabem Nós é o caô, terror das partes Nóis de nave, foi nóis de nave Nós é o caô, terror das partes Nóis de nave, foi nóis de nave Coração blindado, trancado a sete chave